Olá, gente! Tudo bem? É com muita alegria que eu trago pra vocês o vídeo da revista do ciclo 15 de 2021 da Natura. Temos aí o grande lançamento do Luna Confiante já na capa, essa colônia bem bonita, num degradê de bege pro rosê, pro violeta, bem lindão, tá bom? Vamos lá, gente, sobre data da revista aqui pra minha região. Sempre gosto de deixar claro que as datas, elas variam conforme a região, tá bom? Mas aqui pra mim, Taubaté, essa data aqui dessa revista vai ser início dia 13 do 8 e fim dia 2 do 9, tá bom? A minha revista é V1, tracinho, região sul e São Paulo, então não tem aqui exceto região nenhuma, tá? Então, eu acho que os lançamentos vão ser iguais pra todas, vão ser lançamentos também, o que vai mudar às vezes é uma mecânica promocional ou outra, tá joia? A gente tem bastante lançamento, tem relançamento, tem item saindo de linha, tá bem curiosa essa revista aqui, tá? Mais alguns recados rapidinhos. Sobre o PDF da revista, gente, eu não tenho PDF, mas a gente consegue baixar quando o ciclo entrar, então lá no dia 13 do 8, pra quem tiver na mesma data que eu, já consegue baixar o PDF da revista no aplicativo, tá bom? E deixo aqui o convite pra vocês, pra vocês se inscreverem no meu novo canal, eu criei um canal junto com o meu marido, que se chama Denis e Tamires Turistando, tá bom? Vou deixar o link aqui pra vocês, pra vocês conhecerem lá também, darem uma força, eu vou ficar muito agradecida. E vamos lá, gente, conhecer essa revista maravilhosa. E deixa eu falar, gente, me desculpem pela demora, eu fiz o pedido e a Natura levou dias e dias pra fazer a caixa, eu não sei porquê demorou tanto dessa vez, eu tava agoniada, até comentei lá no Instagram. Gente, eu tô aqui esperando a revista, eu sempre tô achando que quando toca o interfone é a revista e nada, quando eu fui ver o pedido tava empacado lá e não tinha sido feita a caixa ainda, tá bom? Então, por isso que eu demorei um pouquinho mais aí. É, eu sempre falo assim, eu corro pra fazer o pedido, agora a questão de chegar até mim, daí eu já não tenho muito controle, infelizmente. Aqui fala das revistas, pra quem é novo aqui, pra quem tá chegando agora no canal, primeiramente seja bem-vindo. E eu sempre gravo esse tipo de revista dando destaque para os lançamentos e para as promoções. E vez ou outra eu dou uma opinião aí, pra dar a diquinha de vendas pra vocês, tá bom? Gente, aqui falando sobre o Luna Confiante, o lançamento do ciclo, vocês conseguem ver como é lançamento, eu gosto de dar um zoomzinho, vou falar aqui pra vocês sobre as notas. Chipre musk envolvente e marcante, combina o conforto e a sensualidade do musk com a potência amadeirada do patchouli e o toque do kumaru, ingrediente da biodiversidade brasileira. Tem 75ml e vai vir na oferta de R$129,90 por R$79,90. Daí eles já lançaram juntos um hidratante de 300ml, que é bem legal. Olha só, textura cremosa que hidrata por até 48 horas e ressalta o brilho natural da pele. Vai vir na oferta de R$59,90 por R$47,90. E temos ainda o óleo corporal, óleo perfumado que promove hidratação prolongada e deixa a pele nutrida o dia todo. De R$69,90 por R$54,90. E você levando o perfume, a colônia mais o hidratante, você paga R$119,90, tudo bem? E fiquem de olho que eu vou gravar o vídeo do Open Box do ciclo 13... Opa, perdão, esbarrei aqui no tripé. E no Open Box eu já vou mostrar a amostrinha dele que eu recebi, tá? E também gravei a revista Minha Natura do ciclo 14, onde eu mostro pra vocês o código pra vocês comprarem a amostrinha. Show, né? Mara que a Natura disponibilize pra todo mundo, independente de data, de região. Mas conferem lá depois o Minha Natura 14 pra você pegar o código. E vamos que vamos aqui. Deixa eu ver, vou escurecer um pouquinho só. Aqui não temos oferta em Luna. Aqui Luna Intenso. Uhul! Olha só. Essencial Supreme, daquele da embalagem envermelhada, tá aqui na revista pra gente poder comprar. O Del Parfum tá na oferta de R$196 por R$129,90. E eles lançaram refil do hidratante corporal, né? Aquele hidratante chiquérrimo da linha Essencial. O refil sai R$39,90. E você tem ainda a opção de comprar o Del Parfum completo. Aliás, completo é o único que tem, né? Daí sim, o hidratante completo mais o refil do hidratante por R$229,90. Pra quem não conhece o Supreme, eu vou falar rapidamente das notas. Cadê aqui? Ó, pra cá. Floral Intenso. O Encontro da Flor de Ilhang com a Sensualidade e o Calor do Ishi Pink. A Canela Amazônica. Tá jóia? Então, tem bastante oferta. Tá bem bacana pra quem gosta desse Del Parfum. Aqui os outros itens da linha Essencial Feminino. Aqui, gente, o Biografia Caminho já está se despedindo, tá dando tchau, mas pelo menos veio na oferta. Tá aí por R$94,90 na oferta. Então, a Natura, ela infelizmente tem essa característica, né? Ela lança o produto e ali, meses, alguns meses depois, ela acaba retirando. É claro que sempre volta, né? Vocês vão ver alguns casos aqui que o item volta, mas pra quem gostou, é legal aproveitar a oferta. Temos aqui a oferta no Cris Cachoque, que você leva Colônia Mais o Del Corporal por R$89,90. Aqui, gente, olha só. O Ecos Flores Flutuantes, Ecos Flor do Luar e Ecos Magia da Floresta estão saindo da revista, tá bom? Último ciclo de vendas, pra quem gosta, mesma coisa, aproveita pra comprar, pra fazer seu backup, porque tá saindo da revista, mas pelo menos tá na oferta por R$74,90. Eu não sei exatamente o motivo e vamos ver aí, né? Mas pra quem gosta, tem a chance de comprar aí a última vez. Entrando aqui em refis de Ecos, a gente tem uma promoção bem legal, onde você leva um refil da Colônia, né, do Frescor Ecos. Você leva um refil por R$49,90, dois por R$43,90 cada, ou três por R$33,90 cada, tá bom? E você tem a opção de comprar, olha só, refil do Ecos Maracujá, Ecos Castanha, Ecos Pitanga, Ecos Açaí, e já tem aqui o refil do Ecos Ishi Pink. Então, nossa mãe, a pessoa pra acabar com um perfume de 150ml. Em poucas semanas, olha, parabéns, gostou muito. Tô brincando, gente, é que a Natura foi ligeira aqui pra já fazer o refil dele, e eu acredito eu, pra colocar como opção pra vocês, né? Então, tipo assim, ah, eu quero comprar três cefis, você tem cinco opções de fragrância pra você misturar aí nesses três cefis, tá bom? Gente, brincadeira minha, tá? Só pra descontrair aqui o vídeo. E temos ainda a oferta do Ecos Ishi Pink, né, que vem a Colônia de 150ml, mais sacola de presente PP por R$69,90. Aqui tá escrito exclusivo neste ciclo, falei, não é possível que tá saindo já. Mas eu acho que é em relação a vir com a sacola, tá bom? E fiquem de olho também no Open Box do ciclo 13, que eu também vou abrir a amostrinha dele com vocês. Seguindo aqui, pediram pra eu falar sobre essa oferta do caiaque. Gente, vou falar rapidinho o que tá escrito aqui. Compre caiaque e concorra a uma viagem para Fernando de Noronha. Mais prêmios instantâneos. Então, quem quiser pode entrar aqui no site, www.kayaque25anos.com.br pra conferir mais regras, né, quais são as condições. Aqui temos a oferta no caiaque aero feminino, por R$84,90. Aqui em Águas, quem tava esperando aí a oferta do Águas Lírio, tão bem falado, né, ele e o Águas Violeta estão por R$49,90 cada na oferta. Gente, olha só, tinha muita gente também falando sobre o Todo Dia Mangarrosa e Água de Coco, que foi o lançamento do Todo Dia Verão do ano passado. E claro, ele sai, quando o verão vai dando tchau, ele sai junto, né? Mas ele voltou, então a gente tem certeza aí que um doce Todo Dia Verão vai ser ele mesmo, Todo Dia Mangarrosa e Água de Coco. Então você vai ter a oportunidade de comprar. O Body Splash já vem aqui na oferta pra gente por R$43,90. E muita gente fala super bem dele. Aqui, o More Online, inclusive tô devendo resenha pra vocês, né, eu não resisti e comprei. Na linha Humor, temos oferta no Química de Humor Feminino ou Masculino por R$84,90 cada. E levando um de cada, você paga R$153,80. Gente, já peço pra você deixar seu like se você tá gostando, se inscreve aqui no canal, a gente tá aí na campanha rumo aos 40 mil inscritos. Eu sei que muita gente assiste esse vídeo da revista, mas ainda não é inscrito, tá bom? Então, se você se inscrever, você vai me ajudar bastante, vai ficar por dentro aqui do canal, receber as notificações e tudo mais. Então, fica aqui o meu convite de coração. Aqui temos o Essencial Supremo Masculino, fragrância madeirada intensa que combina o patchouli com a sensualidade e o calor do ischipink, a canela amazônica. Ele veio na oferta de R$196,00 por R$129,90. Seguindo aqui. Temos oferta na linha Homem, de cuidados. Então, vamos lá. Shampoo 2 em 1 por R$25,40. Pomada modeladora R$43,90. Espuma de barbear R$39,80. Creme de barbear R$28,90. Balm pós-barba R$36,90. Aqui temos, olha só quem tava esperando, Homem Madeiras, exclusivo neste ciclo, com o descontaço. Gente, de R$134,90 por R$79,90. As notas dele, amadeirado moderado. Frescor das ervas aromáticas com o toque de madeiras quentes. E se você levar uma colônia, mas um creme de barbear, mas balm pós-barba, você paga R$129,90. Oportunidade bem legal pra quem quer conhecer ele, quer aproveitar a oferta dele, né? Aqui, linha Homem, linha dos mais chiques, né? Linha K. Gente, aqui, colônia masculino, caiaque tradicional de R$126,90 por R$99,90. Eu já adianto que aí não é, tipo assim, a melhor promoção que já veio na história da Natura. Principalmente porque virando a página aqui, a gente já vê o caiaque Urb na oferta por R$74,90. Então, da mesma linha, num valor menor. Então, o caiaque tradicional tá na oferta, mas, quando a gente fala de estoque, talvez não seja aí a promoção ideal. Mas, enfim. Gente, sintonia instinto, já tá indo embora, coitado também, tá se despedindo aí. Último ciclo de venda, mas não veio na oferta. Quem também tá indo embora é o Biografia Caminhos Masculino, último ciclo de venda. Ele veio na oferta por R$94,90. Natura tá aí, tá lançando e retirando alguns ao mesmo tempo, né? Aqui, entrando em maquiagem e rosto, temos o lançamento do Super Serum, Redutor de Rugas, de Cronos, uma embalagem chiquérrima, rosê. Aí, a Natura caprichando no gradiente, né? No degradê das embalagens. Eu não vou ler tudo, 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 pra não ficar muito longo, mas vocês podem dar uma pausa no vídeo. Mas eu vou falar aqui as informações principais. Novo Super Concentrado Cronos Super Serum Redutor de Rugas. Uma potente redução de todos os tipos de rugas pelo poder da microbiota. Produto indicado a partir dos 18 anos. Mais informações. Mais do que um redutor de rugas, um tratamento com triplação capaz de reestruturar a pele para uma visível e significativa redução de todos os tipos de rugas. Olha, a Natura tá prometendo, hein? Bastante coisa. E ele vem na oferta de R$179,90 por R$129,90, no frasco de 30ml, que, pelo entendi, é conta gotas, tá? Inclusive, gente, acho que na minha caixa do 13 também tem a maestrinha dele. Então, não sei se... Eu acho que é padrão pra todo mundo que fizer pedido no 13. Vai ter a oportunidade de conhecer esse produtinho aí, antes de investir, né? Mas Cronos é bem legal. Ainda em Cronos, você tem a oportunidade de comprar um kit completo que vem. Tá vendo? Ah, me perdi aqui. Ah, não, gente, desculpa. Pensei que ele tava fazendo o preço dos combos todos aqui, mas viajei e não tem nada a ver. Aqui, a água micelar completa tá na oferta por R$41,60, e aqui só repete o Cronos Super Serum. Cronos. Aqui, aquele fluido de... fluido multiprotetor FPS 50 por R$58,90. Linha Cronos, crema de sinais. Aqui, a água micelar que eu já falei, por R$41,60. Aqui, entrando em maquiagem. Temos oferta aqui na base Serum Nudmi por R$91,90. Maravilhosa. Temos aqui base mate por R$52,10 na oferta. Temos aqui essa base também maravilhosa. Inclusive, tem resenha no canal, tá, gente? Dessa base líquida com a base mousse, pra quem tem pele oleosa. Então, a base mousse tá na oferta por R$71,50. E a base fluida HD por R$81,00. Então, ó, muitas opções de base pra vocês que querem aproveitar. Aqui, a caneta delineadora preta de una maravilhosa também, gente, com 50% de economia. Tá aí por R$29,90 apenas. E ela dura bastante. Basta você deixar ela de cabeça pra baixo e bem tampadinha que ela vai durar bastante, tá? Lápis retrátil para os olhos por R$39,90. Aqui, esse batom que também é maravilhoso, batom mate powder por R$39,90. E ele é excelente pra você que tem dificuldade de fazer o contorno dos lábios. Eu acho ele muito prático por ser mais fininho, sabe? Aqui ainda, último ciclo de vendas no batom acetinado em óleo. Também meio que voltou, voltou, né? Faz pouco tempo, já tá indo embora. E exclusivo neste ciclo, gloss labial una por R$29,90. Aqui tem uma promoção dos esmaltes que é Compre uma base, mais um top coat e receba um esmalte. Então, você leva base, top coat e o esmalte que você vai escolher a cor aqui à esquerda por R$45,80. Aqui, entrando em faces, temos oferta no batom color Hydra por R$18,90 cada. Aqui temos último ciclo de vendas no mini lápis extra preto de 800mg por R$9,90. Aqui temos oferta na máscara Mega Fantástica por R$17,90. Aqui temos oferta no pó compacto fáceis completo por R$23,90. Aqui temos oferta no balm labial por R$12,90. E o hidratante facial ou pra pele mista, oleosa ou pra pele normal seca por R$21,90 cada. Aqui à direita temos oferta no BB Cream FPS 15 por R$24,90. Aqui entrando em Ecos, olha só, tcharam! Gente, quem... Nossa, tem muita gente que perguntou do Ecos Açaí. Tamires, cadê? Cadê ele? Não acredito que a Natura tirou, enfim. Então, a Natura traz de volta o Ecos Açaí. Deixa eu só ler aqui pra gente acompanhar, né? Eu ia ficar falando, mas é fácil ler. Dupla ação antioxidante para deixar sua pele mais iluminada. Tem o óleo bruto e o extrato concentrado. Então, a questão do Ecos Açaí, o ativo dele, é deixar a pele mais iluminada. É bem legal, tem um cheiro maravilhoso aí, principalmente pra gente usar nos dias mais quentes. E temos aqui o hidratante de R$400,90 por R$44,90 o completo. E aqui temos a versão que você compra o hidratante completo de R$400,00 mais um creme pras mãos de 75 gramas por R$59,40, tá? Se for comprar só o hidratante de mãos, ele sai a R$42,90. Aqui temos, gente, a linha toda relançou praticamente. Óleo trifásico corporal por R$45,40. Refil do hidratante corporal de 400 ml por R$32,90. Sabonete líquido esfoliante corporal por R$24,90. E o refil vai custar R$24,40. E aqui, o combo com quatro sabonetes embalados separadamente, sendo dois cremosos e dois esfoliantes, por R$24,70. Aqui tá dizendo que o sabonete é exclusivo neste ciclo, tá bom? Então, ó, pra quem gosta de Ecos Açaí, aproveita as promoções, tá tudo de bom. Refil do hidratante Ecos Tucumã de 400 ml por R$34,90. Aqui seguindo temos refil no shampoo Ecos Patauá por R$17,90 e refil do condicionador por R$20,70. Aqui, Ecos Ucuba, Ecos Maracujá. E em Ecos Pitanga, você leva o sabonete líquido pras mãos completo mais refil por R$45,50. E a caixinha de sabonete esfoliante por R$24,70. Aqui, mais informações sobre o Todo Dia Manga Rosa e Água de Coco, que retorna aí pra nossa revista. Você leva o hidratante completo de 400 ml por R$29,90. Lembrando aqui, gente, deixa eu só ver aqui se tá falando. Tem resenha no canal, tá, do hidratante. Aqui, achei. Ele tem fórmula Sorbet com toque geladinho que refresca a pele. Você pode colocar na geladeira antes de você utilizar, porque assim, né, agosto já vai tá começando a esquentar, mais ou menos, né, depende muito do agosto, depende muito do ano. Mas ali, setembro já começa a esquentar, né, vamos dizer assim. Então, você que gosta de se refrescar bastante, pode colocar ele na geladeira antes de utilizar. Então, se você levar só ao completo, é R$29,90. Se você quiser comprar o combo, você compra completo mais refil por R$52,90. Mas eu vou ser bem sincera pra vocês. Tem momentos, né, tem a ciclos, que quando a Natura lança o hidratante, ela dá um outro completo junto ou um body splash. Então, vir o refil, acho que não é a melhor promoção ainda. Então, vamos aguardar os próximos aí. Eu, particularmente, pra estocar, vou ver se a gente tem uma condição melhor nos próximos ciclos. Aqui, o que eu já falei, não vou repetir pra não ficar muito longo, tá? Temos aqui o lançamento da caixinha com 5 sabonetes por R$18,60. Sabonete líquido em gel por R$32,20. Aqui, desodorante em creme por R$16,90. Aqui, desodorante Rolon por R$19,90. Aqui, vou dar um zoomzinho pra vocês, ó. Hidratante iluminador, né, creme iluminador para o corpo, de 200ml. Hidrata e ilumina a pele com micropartículas de brilho ecológico. Deixa o produto secar por alguns minutos. Não mancha a roupa. Por R$32,90. Bem legal essa versão, né? Aqui, já falei. E aqui, você leva um desodorante Rolon mais um sabonete por R$19,30. Seguindo aqui na linha Todo Dia, temos oferta no hidratante 400ml Flor de Lis por R$31,50. Aqui, o álcool em gel de algodão pequenininho de 45g por R$9,90. Aqui, sabonete líquido íntimo, delicado frescor por R$25,90. Aqui, sabonete completo mais refil, né, sabonete líquido em gel do Nosso Pecão e Cacau. Você paga R$32,20. Aqui, eu já falei, né, da caixinha de sabonetes do Manga Rosa. Aqui, entrando em ilumina, a gente tem oferta aqui na linha Cabelos Quimicamente Danificados. Refil do shampoo por R$16,60. Refil do condicionador por R$19,20. E refil da máscara por R$28,60. Aqui, seguindo. Aqui, temos uma oferta muito boa no shampoo mais condicionador Lúmina Cabelos Olhosos. Você leva o combo por R$47,90, tá? O código tá aqui. E comprando separado, você vai pagar R$28,40 no shampoo ou R$30,20 no condicionador, tá? Ele é muito bom, inclusive, pra cabelos olhosos. Aqui em Sol, temos oferta no combo de 5 sabonetes cremosos por R$16,10. E aqui em cima tem uma promoção bem legal. Olha só, você leva um shampoo de 200ml, mais condicionador 200ml, mais sabonete líquido e paga R$26,90. E aqui, você vai jogar o código conforme o shampoo, o condicionador, que você quiser. E o sabonete líquido, você joga esse código porque é padrão, tá joia? Então, você pode escolher aí conforme a linha que mais vai te agradar. Aqui em Seve, temos exclusivo neste ciclo. Eu sei que tem gente que gosta, olha só. Seve Amêndoas e Jasmine. Você leva um óleo corporal de 200ml, mais um hidratante corporal de 100ml por R$69,90. Eu nunca usei hidratante do Seve, mas dizem que é muito bom. Assim que é, assim, quase um perfume, dependendo. Gente, aqui em Del Corporal, Natura arrasou nas ofertas. Eu costumo falar que essa oferta, que você compra o completo e ganha em refil, é uma das melhores promoções financeiramente falando. E aqui a gente tem, nos Del Parfum, né? Del Corporal de Del Parfum. Homem Coragem, você compra o completo mais se fio, exclusivo neste ciclo, por R$46,90. Temos aqui o combo do Biografia Inspire, seja masculino ou feminino. Você leva o combo por R$35,90. E no Ilia, Del Parfum tradicional, você leva o completo mais se fio, por R$46,90. Aqui eu já falei. Aqui temos oferta nos rolongs, desodorante rolong do Kayak, sendo o Kayak tradicional, feminino ou masculino, Kayak Aventura masculino ou Kayak Urb. Você leva 2 por R$17,90 cada, 3 por R$16,90 cada ou 4 por R$14,90 cada. Aqui, já falei, né? Desodorante em creme no Mangá Rosa por R$16,90. Aqui você leva o sabonete líquido Erva Doce, que é um clássico, completo mais se fio, por R$38,90. Gelzinho pequeno R$9,90 ou grande por R$19,90. Esse gel da Natura é maravilhoso. Aqui em fotoequilíbrio, gente, olha só. Se vocês comprarem a loção protetora facial, se você pegar a FPS 30, você vai pagar R$53,90 cada. E a FPS 60, você paga R$58,90 cada. Você vai escolher se é pele oleosa ou pele seca, certo? E aqui, se você comprar um protetor solar de 200ml, vamos supor, eu comprei o protetor 200ml FPS 30, você ganha o protetor solar FPS 30 facial, tá joia? Então, tá bem legal. Se você quiser, se paga R$73,90 de FPS 30 e ganha o facial, ou R$89,70 no FPS 60 e ganha o facial dele também. Tá joia? Bem bacana essa oferta. Aqui, entrando em mamãe e bebê, escurecer um pouquinho. Temos aqui oferta no shampoo completo por R$25,40, mesmo preço pro condicionador. Aqui, exclusivo neste ciclo, caixa com dois sabonetes de 100g cada por R$13,40. E levando o shampoo, mais o condicionador, mais esses dois sabonetes, você paga R$59,70. Aqui temos aquele combo do presente mamãe e bebê naninha, que vem uma água de colônia relaxante de 100ml, mais hidratante relaxante de 200ml, mais caixa de presente especial por R$79,90. Tem resenha aqui da água de colônia no canal. E aqui temos um combo bem bonitinho, que não vem faz tempo, que é assim, vem três colônias mamãe e bebê de 50ml. É a menor, uma fofura. Vem uma tradicional, um relaxante e um flor de laranjeira, mas essa caixa especial que dá pra você reaproveitar depois, tá? E as três colônias nesse kit saem a R$84,90. Aqui, em Naturé, temos exclusivo neste ciclo, caixinha com três sabonetes, festa no mar por R$19,90. E chop-churá gel fixador por R$24,90. Aqui, à esquerda. Temos um... deixa eu dar um zoom pra vocês que vai ser mais fácil. Isso aqui é meio que lançamento? Vamos lá. Presente Natura, Naturé, desenho nas nuvens com acessório. Você leva uma colônia, desenho nas nuvens, em CML, caixa com três sabonetes Bololô, um Vapt Vupt shampoo 2 em 1, mais mala de viagem Naturé, que é essa aqui, ó, bem bonitinha. Mais sacola de presente G por R$169,90. Daí você vai escolher ou essa aqui, ou essa aqui, que vai mudar a colônia. Nesse aqui vem a colônia Alegria no Parque, tá joia? E aqui embaixo a gente ainda tem essa opção aqui. Presente Naturé, desenho nas nuvens sem acessório, que vem desenho nas nuvens água de colônia CML, mais caixa de sabonetes em barra Bololô, com três unidades, mais o shampoo 2 em 1 Vapt Vupt, mais sacola por R$89,90. E se você, por acaso, quiser comprar somente a mala de viagem Naturé, olha só, vou dar um zoom pra quem gosta de saber medida e tudo mais, você paga R$90,00 nessa mala de viagem, tudo bem? E aqui a gente tem a opção de comprar o kit do Alegria no Parque, sem a mochilinha, sem o, como fala? Mala de viagem. Aqui em Crer Pra Ver, temos oferta na Necessaire por R$26,90. O porta-lanche com divisórias, né? Tá saindo de linha, último ciclo de vendas. E aqui temos lançamento, pra quem gosta de comprar Crer Pra Ver, faz coleção dos pratos, dos acessórios, né? Prato de sobremesa em cerâmica Crer Pra Ver, de 19 cm de diâmetro, por R$22,40. Bem bonito. Aqui em Presentes, repete as promoções que eu acabei de falar. Aqui embaixo eu só vou passar, tá bom? Porque como não tá em preço promocionado, são aqueles kits que sempre vêm na revista mesmo. Aqui, linha, é, o presente do Todo Dia Algodão. Aqui tem uma versão do Todo Dia Algodão, que vem um Body Splash, de 200 ml, mais um hidratante de 400 ml, mais caixa com 5 sabonetes, mas Necessaire Todo Dia Algodão, mais sacola, por R$144,90. Aqui temos o More Online. Aqui embaixo temos oferta, não, oferta não, kits, aqui já falei pra vocês. Aqui temos um kit do Senhor N, que vem um desodorante corporal masculino, 100 ml, mais gel pós-barba, de 75 gramas, mais creme de barbear, 80 gramas, mais caixa especial presenteável, por R$69,90. Aqui embaixo só repete promoção. Eu tô tentando gritar pra cobrir aí o carro que tá passando. Aqui tem um combo do Una, que vem um esmalte 3D gel, batom CC hidratante, mais lápis cajal pra olhos preto, mais sacola de presente PP, por R$99,90. Aqui em cima já falei do Ecos Ishi Pink. E aqui ele vai trazer as principais ofertas do ciclo 15, tá bom? Que a gente já comentou ao longo da revista. Aqui é o Ecos Açaí. E aqui é a contracapa com o Serum, Super Serum Redutor de Rugas, tá bom, gente? Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o like no vídeo pra mim, pra me ajudar. Espero que vocês tenham aproveitado, tenham ficado tão contentes quanto eu com o retorno de alguns produtinhos. O esmalte que eu tô utilizando é esse Haskell Minota, tá bom? Ou eu cito no vídeo, ou eu coloco na descrição, às vezes eu faço os dois. Espero muito que vocês tenham gostado. Se inscreve aqui no canal se você não é inscrito ainda. Deixa o like no vídeo. Até o próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau!